Número 15, o pintor Peterson gastou uma lata de 2 litros de tinta para pintar uma parede de 28 metros quadrados de área. Responda as questões abaixo. Letra A, quantos metros quadrados Peterson pintará com 3 litros de tinta? B, de quantos litros de tinta ele precisará para pintar 70 metros quadrados de parede? Bom, vamos lá gente, olha só. Aqui eu vou relacionar litros, certo? Aqui vai ficar litros. E do outro eu vou botar aqui em metros quadrados, certo? Para não escrever metros quadrados eu vou botar um m elevado a 2. Bom, aí de um lado gente, eu tenho o que? O que ele falou aqui? 2 litros, certo? Aqui em cima, olha, 2 litros. Para pintar uma parede de quantos, gente? 28 metros quadrados. Aí ele pergunta quantos metros quadrados Peterson pintará com 3 litros. Aqui vai ficar x, olha, muito tranquilo, né? Eu aumentei a quantidade de litros, vai aumentar os metros quadrados, correto? Então vamos lá, é diretamente proporcional. Eu vou botar o 2 sobre 3 e aqui do outro lado vai ficar 28 sobre x. Multiplica em cruz, 2 vezes x é igual a 3 vezes 28. Logo, vamos ter o quê? x vai ser igual a 3 vezes 28 dividido por 2. Aí eu posso pegar o 28 aqui, divido por 2, certo? Dá 14. Vai ficar 3 vezes 14. 3 vezes 14, a gente vai encontrar aqui 3 vezes 4, 12, né? Vai 1. 3 vezes 1, 3. 2, 42. Logo, ele pintará o quê, gente? 42 metros quadrados. Bom, esse daqui, gente, foi a letra A. Certo, gente? Tranquilidade? Vamos fazer a letra B agora para não ficar embaralhado o voo para o próximo aqui, tá? Então, deu o print aí? Foi? Vamos lá, vamos fazer o próximo agora, hein? Bom, agora ele quer a mesma coisa. De quantos litros de tinta ele precisará para pintar 70 metros quadrados? Bom, vamos de novo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Litros. E do outro, metro quadrado, certo? Então, 2 litros foram quantos? 28 metros quadrados. Ele quer saber agora se for 70 metros quadrados. Quantos litros ele vai precisar? Aí, a mesma coisa, gente. Eu aumentei a área, aumenta-se a quantidade de litros. Então, é diretamente proporcional. Então, eu vou pegar 2 sobre x. 28 está para 70. E aí, vamos lá. Multiplicar isso aqui em cruz. 28 vezes x. E é igual a quem? A 2 vezes 70. E setezinho feio. Olha lá, ficou bonitinho. 2 vezes 70. Tem que botar um ponto aqui para não confundir. Se não é de x com multiplicação, né? Quando toda vez tiver x assim, você bota um pontinho para não confundir. Então, vai ficar 2 vezes 70 dividido por 28. Bom, gente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar, certo? Eu posso aqui fazer o seguinte. Olha só aqui. Olha a manha aqui que eu vou fazer para simplificar isso aqui. 2 vezes 70. 28 não é 4 vezes 7? Você não concorda comigo? 4 vezes 7 é 28. Aí, gente. Olha que legal. Eu posso simplificar. Divido por 7, divido por 7. Aí, vai ficar 2 vezes 10 dividido por 4. Olha só. Ficou muito mais fácil de resolver. Eu gosto de fazer desse jeito. Então, ficou 20 de 20 dividido por 4. Dá quanto? 5. Certo? Logo, aí você vem aqui e vai botar a resposta. Você vai botar e escrever a resposta. Logo, ele precisará de quanto, gente? 5 litros de tinta. Certo? De tinta. Beleza? Está aí, gente. Duas grandezas diretamente proporcionais. Feita aí, bonitinho. Eu espero que você tenha entendido. Coloque aí no comentário o que você achou dessa videoaula. Eu espero que você tenha entendido.